A dança Krell tem que ter disposição A dança Krell tem que ter habilidade Eu venho te lembrar que ela não é mole não Eu venho te falar que são cinco velocidades A primeira é devagarzinho, é só um aprendizado, hein? É assim, ó Krell, Krell, Krell Se ligou? De novo! Krell, Krell Krell, Krell